Olá, sejam todos bem-vindos no canal Cantinho do Tricô da Sol. É muito bom eu ter vocês aqui comigo. Antes de eu passar a proposta da aula de hoje, eu quero falar com você. Dê seu like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando você. Proposta de hoje, gola de tricô. Darei início colocando 24 pontos na agulha de número 8. Vamos lá. Faço um círculo, coloco a agulha, passo a lã em volta da agulha, aí eu posso soltar o ponto. Novamente, com a mão esquerda põe a agulha, passo a lã e posso soltar. E assim eu darei continuidade colocando os pontos na agulha. Enquanto vocês observam eu colocando os pontos aqui na agulha, eu quero dar alguns recados muito importantes para o crescimento do canal. O objetivo do canal é que o tricô chega para muitas pessoas que têm vontade de aprender a fazer o tricô e também criar uma renda extra, até mesmo sem sair de casa. O tricô, ele serve muito para concentração, memorização, atenção e por final, excelente terapia, tá bom? Então, agora eu quero falar com você que está aí pela primeira vez. Se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol E também ative o sino de notificações, pois assim vocês terão acesso a todos os vídeos que eu publico aqui no canal, sendo as terças e sextas-feiras. Aí um detalhe também importante, tá bom? É pra que vocês possam receber do YouTube, tá? O aviso dos vídeos e tal, precisa pelo menos dar um coraçãozinho pra mostrar que vocês têm interesse no conteúdo, tá bom? Então, agora, eu vou iniciar fazendo a primeira carreira. Vamos lá. Farei em ponto de tricô do início até o final dessa carreira. Então, me acompanha aqui, olha. Eu coloco a agulha, eu passo ela em volta da agulha, aí eu posso tirar o ponto. Com o ponto em tricô, eu posso fazer várias peças. Blusas, casacos, toucas, enfim, várias peças, tá bom? E esta peça, a gola de tricô, ela pode ser usada tanto à noite, como também no inverno. Sendo uma peça muito elegante. E também econômica e bem fácil de fazer. Até mesmo você que tá aqui pela primeira vez, não terá dificuldade em acompanhar o passo a passo. Como farei essas duas carreiras em ponto de tricô, eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá bom? Pronto, terminei a segunda carreira em ponto de tricô. Agora, eu vou iniciar com o ponto escolhido pra aula de hoje. Eu tiro um ponto e meia sem fazer. Farei mais cinco pontos e meia. Um, dois, três, quatro, cinco. Totalizando seis pontos, tá? Porque eu conto com ponto de borda. Faço uma laçada, eu vou pegar os três pontos juntos, vou fazer um único ponto em meia. Em seguida, faço mais um ponto de laçada. Tricotarei seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dou um ponto em laçada, vou pegar os três pontos seguintes e vou fazer um único ponto em meia. Faço mais um ponto em laçada e tricotarei mais seis pontos em meia agora. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto, vou pra próxima carreira, que é o avesso do trabalho. Tiro um ponto sem fazer em meia. Em seguida, farei toda a carreira em ponto de meia. Desde o primeiro, agora, até o último ponto. Inclusive, o ponto de laçada, eu faço um ponto em meia. No outro ponto de laçada, também, eu faço um ponto em meia. E assim, eu continuo com o ponto de meia. E assim, eu continuo com o ponto de meia. Pronto, terminei a carreira com o último ponto em meia. Vou virar agora, eu vou pro direito do trabalho. Eu tiro um ponto em meia sem fazer. Em seguida, farei cinco pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco. Em seguida, faço um ponto de laçada. Em uma vez, eu vou pegar esses três pontos juntos aqui, olha. E farei apenas um ponto em meia. E dou a segunda laçada, completando três pontos. Volto a fazer seis pontos em meia. Faço uma laçada, pego os três pontos seguintes, de uma vez só, e farei um ponto em meia. Mais um ponto de laçada. E farei seis pontos em meia agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou pra carreira do avesso. Faço um ponto sem fazer. Posso tirar em ponto de meia. Em seguida, farei toda a carreira em ponto de meia. Olha aqui a laçada. Faço um ponto em meia. E no outro ponto de laçada, também faço um ponto em meia. Outro ponto de laçada, faço mais um pontinho em meia. Outro ponto em meia. E pego a outra laçada também, faço em ponto de meia. Pronto, terminei mais uma carreira do avesso. Agora, eu vou fazer mais uma carreira com vocês no direito do trabalho. Aqui tem poucas carreiras, mas eu quero mostrar o ponto pra vocês. Olha o detalhe, como fica bonito. Pra reforçar a carreira do direito do trabalho, deixa eu fazer mais uma carreira. Tiro um ponto sem fazer em meia. Farei cinco pontos em meia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Farei um ponto de laçada. E vou pegar os três pontos juntos e vou fazer o único ponto em meia agora. Observem aqui. Farei mais um ponto de laçada. Tricotarei seis pontos em meia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Faço mais um ponto de laçada. Em seguida, eu vou pegar esses três pontos juntos e vou fazer somente um ponto em meia. Faço mais um ponto em laçada e completo com mais seis pontos em meia. Pra fazer esse ponto, eu utilizarei somente essas duas carreiras que eu mostrei pra vocês. Como eu vou utilizar de dois novelos, vai dar mais ou menos um metro e quarenta. Aí, eu retorno pra falar com vocês. Pronto. Já tricotei um metro e quarenta. Olha a maciez dessa lã. É muito gostosa, viu? Principalmente pra tricotar. E olha o visual, como fica linda. Olha. Dá pra vocês ter uma noção, né? Agora, podemos apreciar o trabalho. Deixa eu passar pra vocês. Quando eu faço o ponto em meia, tanto no direito, como no avesso do trabalho, ele se torna mais firme o ponto de tricô. Agora, farei os arremates. Tricoto dois pontos em tricô. Um. Dois. Passo o primeiro ponto sobre o segundo ponto. Passo mais um ponto de tricô. E assim, eu passo o primeiro sobre o segundo. Mais outro ponto em tricô. Passo o primeiro ponto sobre o segundo ponto. Agora, prestem atenção e eu continuarei com esse processo. Passo o primeiro ponto. Passo o primeiro ponto sobre o segundo ponto. Passo o primeiro ponto sobre o segundo ponto sobre o segundo ponto. Olha, esse espaço aqui eu já arrematei. Agora, eu continuarei com o mesmo processo até chegar no último ponto. Pronto, eu já terminei, já arrematei, tá? Então, agora, eu vou iniciar a costura. Eu vou colocar os dois desenhos pertinho. Vou pegar esses dois aqui, olha. Vem pra cá. E sempre ajustando pro desenho ficar na mesma reta. Eu vou colocar os dois desenhos. Olha, tá fazendo o desenho, né? Olha como fica a costura. 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 Olha como fica a costura.